Engraçado Qualquer momento você fica gripado Acho que é covid Em meia e meia hora Eu provava alguma coisa Pra saber se eu tava sentindo gosto Teve uns dias atrás Que eu tava, sei lá, sentindo uma coisa No pulmão, na costa Pronto, é o fogo preto já Deu É, eu também Eu tenho aquele negócio Qual o nome que vê oxigênio no sangue Na respiração e tal Oxímetro Ai, meu Deus, eu tô sentindo falta de oxigênio Tenho certeza, eu vou lá e vejo Tá tudo super normal O momento mais tenso Foi que eu fui Eu quebrei meu dente Quebrei meu obturação E eu tive que ir ajeitar E aí eu entrei no elevador Que o dentista era Lá em cima No prédio, eu falei, putz, você quer entrar no elevador Só que eu entrei sozinho, né, ufa Só que aí eu fui ajeitar minha máscara Eu, tipo, esqueci saber Eu, tipo, dei uma ajeitada assim Aí eu falei, putz, foi agora Foi agora Peguei, peguei, peguei Ferrou, ferrou, ferrou Aí, tipo, foi Botei a mão no coisa do elevador De escolher o andar Que já tava infectado Enfei no nariz Agora, fudeu Caraca Eu sei, eu já tive isso também É muito É muito Os corvos voltaram para a taverna do Mapinguari. Se você é novo aqui ou não está lembrado, os corvos são os comentários que vocês deixam lá no nosso site www.mapinguanerd.com.br e nós lemos aqui na gravação do podcast. Fazia um bom tempo que nós não tínhamos a caixa de comentários ativada no nosso site, mas a caixa voltou. Então no link desse podcast você pode achar na descrição o nosso site e caso queira deixar um comentário, coloca lá o que você achou que nós vamos ler sempre no próximo episódio. Dessa vez, por razões desconhecidas, o comentário vai estar no final do episódio, mas a partir do próximo episódio vão estar no início, tá bom? Então deixe lá seu comentário que os corvos estavam com muita saudade de aparecer aqui na nossa taverna. E aí E aí E aí E aí E aí Mas é isso gente, é... Sejam bem-vindos a mais um taverna do Mapinguari, a taverna do Mapinguari, especial de notícias, né? É... E se você está ouvindo isso, saiba que tem a versão em live. É... Toda quarta-feira, não... Só não quando eu estiver doente, mas é toda quarta-feira ao meio-dia. Você pode acompanhar essa temperatura humana aqui nos comentários, as pessoas se divertindo, todo mundo feliz. E hoje temos um convidado... Amanhã, uma coisa, Thiago primeiro. Olá, Thiago. Fala, gente. Tudo bem? Já é de casa. E temos hoje um convidado, porque vamos falar muito sobre a E3 que ocorreu essa semana, final da semana passada e início dessa semana. E temos aqui o Eric Oliveira. Diga lá, Eric. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Eric. Eu já colaborei aqui com o site. Estou fazendo essa participação para a gente falar de joguinho, né? Que é sempre bom sonhar com joguinho. O Eric é o homem que tem o podcast de games mais relaxante da autosfera. Já ouviu o podcast do Eric? Um ASMR de games. É, tipo um ASMR de games. É muito bom. Ah, que bom que é o ASMR, né? Às vezes falaram de gravar e acham que saiu tudo ruim, sabe? Que bom eu ver esse feedback. Uma vez o Gabriel é o podcast sozinho e eu entendo com a sensação, tipo assim, caraca, tipo, sério que eu fiz isso? Pois é. Mas com o tempo não passa... É o único podcast que eu escuto na velocidade normal, fora o Taverna, é o podcast do Eric. Olha só. Até porque se eu acelerar, ele acaba em três minutos. É por isso mesmo. Mas perfeito. E acho que um dos assuntos, gente, entrar logo na pauta, um dos assuntos que rolou é que Domingão, que eu ia dizer do Faustão, mas daqui a pouco não vai ser mais do Faustão, vai ser do Tiagão. O Domingão do Tiagão estava apresentado lá para o Tiago Life até que chegou o momento que ele perguntou do Antônio Fagundes, que já vinha demonstrando que estava jogando, ele já tinha dado uns tweets, eu acho, que ele estava jogando... Twitch ou no Instagram, eu não lembro agora, que ele estava jogando o God of War, que já tinha zerado os três já. Eu não sei se ele estava jogando o último. Então já estava mostrando que ele estava aproveitando a pandemia para dar uma atualizada ali nos games e... Sei lá, o pessoal se empolgou demais, porque é um ator famoso que joga, né? É meio diferente aparecer esse pessoal comentando que joga. Com certeza a maioria... Não sou um ator famoso, né? Porque, sei lá, o Henry Cavill joga, mas o Antônio Fagundes, né? O Fagundão aí, com seus... Sei lá quantos anos aí. É porque tem duas estranhezas, né? Um é o fato de ser um ator famoso e o outro é o fato de ser... Pera idade, né? A gente nunca espera, assim, que pessoas com mais, sei lá, de 60 anos joguem videogame, assim. Tipo, eu me imagino muito com 60 anos jogando. Mas quando eu estiver jogando com 60 anos, vai ter por causa de outros senhores de 60 anos jogando. E a juventude falando que isso é cor de velho. Nossa, imagina a toxicidade disso. Esses velhos tudo falando palavrão e reclamando no chat. Imagina mesmo. Que desgraça, né? A criança vai jogar, tá por causa de velho. Para, minha net. Vai ter errado, seu velho. Nossa, incrível. Mas voltando. E aí, quando foi num... Acho que naquele quadro, Danças Famosas, eu acho. Ele tava um dos jurados e o Thiago perguntou. Ele tá jogando alguma coisa? E ele soltou que tava jogando o Last of Us Part 2. Que também é um jogo que eu não imagino o Antônio Vagundes jogando. E... Eu não sei, cara. Tipo, tu consegue imaginar o Antônio Vagundes controlando a Ellie, metendo a faca no pescoço de alguém e ele falando... Legal. Tipo... Maneiro. Eu acho que sim. Eu acho que eu consigo imaginar ele falando... É uma cilada, Joe. Sei lá, alguma coisa assim. Caramba. Eu acho que eu consigo imaginar. Eu acho que ele deve... A gente precisa de um gameplay dele. É, eu quero ver um gameplay dele. Ele tá devendo isso. Porque, não sei se já viram, acho que o Thiago deve ter visto. Tem aqueles vídeos do dubladores do pessoal do Overwatch jogando com o próprio personagem e falando no fone com as pessoas. Aham, eu acho maravilhoso. É muito massa. Foi uma época que eu tava viciado nesses vídeos. Eu fico imaginando ele interpretando os personagens dele e jogando o Rei do Gado. Red Dead. Red Dead. Caraca, isso é incrível. E a outra notícia que eu queria trazer, porque talvez já era um debate aqui, principalmente o Thiago, porque eu sei que a gente tá com opinião diferente. É que a série do Seus Anéis vai lançar pra Amazon. E já tá gerando algumas polêmicas. E uma delas é que eu não entendi muito bem. Eu não sei se a produtora falou que talvez tenha a cena de nudez, ou ela disse que confirmou que vai ter cena de nudez. É isso? Cara, eu acho que não é uma das duas coisas, pra falar a verdade. Eu acho que os fãs... É porque a notícia foi que fãs fizeram um abaixo-assinado preventivo contra cenas de nudez, entendeu? É mentira, mano. É, então é porque... Ah, eu não foda-se. É porque a produção dessa série, ela tá com uma carinha progressista que não está agradando os conservadores. Então, o elenco, por exemplo, é um elenco diverso. Tem pessoas negras, não é todo mundo branco ou europeu. E aí a galera já fica... Ih, lacração. Pode ser, é. Vão... Isso. Vão... Vão mexer no meu Senhor dos Anéis. É... E aí... Imediatamente a galera já acha que vai ser um Game of Thrones. Então, que vai ter gente transando pra todo aquele lado e... E putaria. É... Que... Ok, realmente não é o que tu espera ver numa série do Senhor dos Anéis. Mas... Eu não quero ver um Hobbit com outro, eu não quero... Não, um Hobbit peladinho, assim, correndo, com a bundinha peluda. Não, não. Graçadinho. Com a bundinha peluda, correndo, eu acho ótimo. Mas não quero ver, sei lá, o Sam e a Rosinha se divertindo atrás do bar, sabe? Não quero ver esse tipo de coisa. Ah, então. Eu acho assim... Se for um negócio que é importante para a história, mas não for um negócio gratuito... Porque, assim, nas obras do Tolkien, no Senhor dos Anéis especificamente não tem. Mas nas obras do Tolkien, em si, não é como se não tivesse nudez. Existe nudez. Tem contos dele que tem, sei lá, fulano que viu a elfa tomando banho no lago e ela refletia a luz prateada da lua e não sei o quê. Então... Se for algo nudez, usada para contar uma história, para criar uma ambientação, um clima, sei lá, eu acho que é ok, não seria contra, não. Acho que agora sexo mesmo, sei lá, como a gente tinha no Game of Thrones, que era claramente só para mostrar peitos. Para parecer adulto, para parecer maduro. Eu sinto que ela tem quase que um checklist, assim, que ela precisa... Ah, esse episódio está há muito tempo sem peitos. Isso. Precisamos colocar um. Era a marca, assim. Ah, inclusive, era comum ter contador de peitos no Game of Thrones. Então, se tu procurar, tem quantas vezes apareceram peitos nessa temporada. E aí tem lá todos os episódios... Não, e o tempo foi diminuindo e para mim era ótimo, assim. Sim, foi diminuindo. Para mim, eu acho ótimo, assim, porque o início era muito aleatório. Eu acho que o ápice ali do Game of Thrones foi a cena do Mindinho contando a história dele com a Catherine e duas meninas se pegando aleatoriamente. Tipo, não tem sentido aquela cena. É, mas não era um... É um puteiro também, né, pô? Sim, pô, mas não precisava ser literalmente as duas se pegando durante todo o momento que o cara está contando uma história importante, entendeu? Entendi. É, eu acho... Eu entendo, eu concordo, assim, que, tipo, tem momentos, né? E se for necessário, eu acho legal. Eu só realmente... A minha questão é... Eu só não quero perder essa mão também, mas se gerou esse... Esse abarcinado sem nada comprovando que vai ter, ou uma coisa do tipo, ou é, velho, né? Não saiu uma cena, não saiu uma foto, não saiu nada. Ah, é, 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 é. É, 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 é nos últimos dias, foi a E3, que... Eric, explique para o nosso público, caso não saibam o que é E3, que eu acho bem improvável que não saiba, mas vamos dizer que a pessoa esteja gostando disso aqui e não saiba o que é E3. O que seria a E3? A E3 é uma, entre aspas, feira de jogos que acontece desde 1995, que, por conta da pandemia, foi realizada de forma remota, né? Ano passado nem teve, né? Pois é, né? Eu tava antes de lembrar como é que foi, ano passado não teve. Não, ano passado não. Mas eu acredito que, acho que ficou bem claro até mesmo esse ano, que a E3 é um estado, é um carnaval do ano, para quem joga videogame, né? Nossa, eu gosto muito. Além da parte de feira e tal, dos anúncios, é o momento da gente sonhar, da gente ver o futuro, né? A gente se iludir com produtos do Capitain e tal, mas, tipo, é muito isso dessa energia, né? Porque, voltando no tempo, né? Era uma coisa muito restrita ao jornalismo, né? E até aqui, no caso do Brasil, a gente via muito em revista de videogame, né? A gente demorava um mês para a gente saber das novidades. Eu lembro que eu comprava as revistas todas no mês de julho, porque cada uma vinha com um pouquinho da E3, assim, aí tinha a foto dos próximos games, a EGM, não sei se você lembra da EGM. Nossa, eu comprava, nossa, muito empolgado na banca, assim, tipo, caraca, deixa eu ver os próximos jogos, não sei o que, E3. Meu sonho de criança era ir para a E3 como jornalista, assim, era muito foda. E quando começou a passar em 2012, 2013, para a gente, nossa, era a minha época preferida do ano. Eu acho que hoje em dia ainda é, sabia? É, sim. Voltou a ser, né? Acho que esse tempo que não teve, parece, deu uma saudade dessa época do ano, né? De acompanhar, de ver, não só os jogos, mas, assim, todo mundo meio que mobilizado nessa energia. É engraçado porque é algo que as pessoas estavam falando que ia acabar, né? A E3 decretaram a morte dela no ano que não teve e falaram, cara, eu acho que não volta, porque mudou o mercado, as empresas estão fazendo suas próprias feiras, todo mundo percebeu que consegue fazer online, ninguém precisa de um evento. Mas tá aí, rolou, todo mundo curtiu, talvez continue, né? É, e exatamente o que aconteceu, né? Ela deu uma enfaquecida também pelo fato, além da pandemia, mas ela já estava morrendo antes porque as grandes empresas estavam saindo porque perceberam assim, cara, porque a gente precisa pagar milhões, assim, nesse lugar aqui e tem que lançar as coisas tudo junto, sendo que pode sumir, por causa de lançamento meio que ia chamar a atenção, vai sumir, porque, sei lá, a Nintendo lançou um novo Zelda. E aí vai canibalizar, né? Uma notícia em cima da outra e vai ficar muito lotado de coisa, o que realmente acontece, não vou mentir que não, tanto que a gente mesmo aqui, se fosse... Eu esqueci um bocado de jogo que eu gostei porque é muita coisa ao mesmo tempo. E eles perceberam assim que é muito mais barato, melhor e inteligente, né? Você lançar, tipo, sei lá, a Sony, por exemplo, não participou da E3 e com certeza vai fazer um evento ali pra setembro ou talvez pro final do ano, que com certeza vai chamar muito mais atenção porque ela vai estar sozinha fazendo o evento. E tudo que ela lançar e mostrar vai chamar muito mais atenção do que se ela mostrasse na E3. E aí teve várias conferências, algumas bem ruins, por sinal, assim, umas bem, tipo, que deu raiva, assim, parece que tava sacaneando com a minha cara. Outras que são importantes, mas eu não entendi, um exemplo delas é da Rockstar, por exemplo, da 2K, eu acho. É... que é mega importante porque era sobre diversidade, mas, sei lá, parecia que eu tava vendo uma conferência de... Sabe o que é conferência de... com trabalho na agência, assim, de... Isso, parecia uma reunião do Zoom, do Meet. Exato. De duas horas, sei lá. Se você abrisse na sua tela, parecia que você também tava na reunião, assim, era muito bizarro. E sem prestar atenção, igual foi... igual tu fez. Era o que eu estaria na reunião jogando videogame aqui do lado. Exatamente. O que que você acha disso, Thiago? Aí tu pausa o game, né? Eu tô falando... Ah, acho que eu... Geralmente tem uma pessoa ou outra que eu escolho pra concordar geralmente. Então, ah, geralmente eu concordo com o Bruno, então. É, é. E como eu conheço onde o Thiago trabalha e sei que tinha um Bruno realmente, eu acho que isso aconteceu algumas vezes. Sim. Mas perfeito. E aí a gente teve várias conferências, tem algumas que a gente talvez nem comente, porque talvez a gente nem tenha visto, por exemplo. A Guerrilha Coletive Day One. Eu não assisti. É... E olha que eu já fiquei sem tempo, assim. Não sabia nem que tinha acontecido. Eu acompanhei bastante conferências, mas vamos tentar passar aqui pras maiores, pras coisas mais interessantes. E a primeira, que eu queria passar, é pela Summer Game Fest, que foi a do primeiro dia, né? Foi a que basicamente abriu as conferências. E aí, gente? É a do Metal Slug Tactics, que foi anunciada ali. Acho que foi o primeiro anúncio que eu meio que... Opa! Legal! Tamo na E3 mesmo. Esse foi o anúncio que surpreendeu mesmo, que eu fiquei realmente feliz no final, né? Porque parecia que o Metal Slug tinha morrido. E apareceu revitalizado como um jogo de tática, eu... Assim, né? Depois se descobriu, né? Toda aquela questão da SNK, tipo... Que o acionista da SNK é o príncipe lá da Arábia Saudita, né? Que esquartejou lá o cara da Turquia. Sério? Nossa, meu Deus do céu. É, o maior acionista da SNK. O que eu tava vendo é que a SNK... É engraçado, porque todos os jogos do Metal Slug é tu matando ou nazista ou árabe. Então, o que acontece é que o... Ele é o... Ele não chega a ser sócio, mas ele é o investidor... É... É o maior. É o maior que caga, né? Então, mais assim... Dá de entender, talvez... Tipo, a SNK nem sabe disso. Não é que não sabe disso, mas ela não podia... Eu acho que ela nem tinha esse... Ela não tem esse controle porque é aberto, né? As ações e tal. Então, o cara chegou lá e comprou, né? Não tem muito o que fazer. É... Sei lá, eu sinto que, às vezes, nesse ponto, assim, não tem nem culpa meio que a empresa. Porque o cara chegou lá e comprou as ações. É... E é isso. Mas, assim, meio estranho, né? Tipo, você comprar o jogo... É complicado, né? Você vai dar dano de dinheiro pro príncipe esquatejador. Aí tu fica nessa, assim... Cara, eu vou... Por mais que eu goste de um jogo, eu tenho que saber pra quem eu vou estar dando meu dinheiro. Então, é complicado. Eu sou da Microsoft que o Bill Gates é legal. Não tenho esse estresse. Agora, o solteiro Bill Gates, né? Deve estar no Tinder agora, né? É... Já pensou. Pô, até eu, do Matt. Vai lançar o dele. Vai sair direto no... Tu vem pré-instalado no Windows já o Tinder da Microsoft. Mas, assim, como é evento... E aí, lógico, aí terminou com o Addering, né? Que foi a revelação, finalmente, do Addering, que é o novo jogo da FunSoftware. Que... E aí, o que vocês acharam da... Addering? Não sei se o Thiago gosta de jogos do... Deixa o Eric falar primeiro. Eu sou muito fã de jogos da FunSoftware. Só que na hora eu fiquei meio assim, né? Tentando entender o que tinha de diferente. E me pareceu um Dark Souls 3. E o Dark Souls 3 é o... É. É. Assim, a estética e tal, a planta de cores e tal, lembrou o 3. E eu não terminei o 3 porque eu larguei no meio por não me sentir tão cativado pelo jogo. Mas, assim, depois eu fui ver melhor e eu tô bem otimista em relação a uma parte que é um jogo mais aberto e que tem uma liberdade, assim, de... Não é só corredor, né? Tá que os jogos também tinham algumas áreas abertas, mas é uma área, assim, bem mais aberta, com outra dinâmica de jogo, de interação, né? E, assim, eu tô bem... Assim, é aquele jogo que tu olha e... É, vou gostar disso aqui. Mas não é aquela coisa, meu Deus, eu mal posso esperar. Eu acho que depois do Secure, ou Secure, não sei como é que se fala, é... As pessoas estavam esperando... É porque o Secure, ele é muito diferente do resto da software, da phone software, porque ele tem... Ele é mais luminoso, né? Ele tem um estilo diferente. É aquele negócio que tu olha o trailer e tu fala, cara, esse é bem diferente do resto que ela tem. E, realmente, o Weather Winger deu uma sensação de javô, assim, tipo, parece que eu tô vendo de novo, sei lá, um remake de algum Dark Souls, assim, algum... É, algum Dark Souls primeiro ou segundo, assim, rolou essa estranheza. Mas é aquela coisa que só quando tu pegar na mão mesmo, talvez tu consiga ter algum tipo de diferença, só que, realmente, esteticamente, é... Ele foi um pouquinho decepcionante, assim, eu acho. E eu sinto que todo mundo sentiu isso, principalmente porque aquele primeiro trailer, que era só CG, ele passava uma aula que ia ser uma coisa meio... Mais louca, sabe? Assim, mais colorida, mais... Esse primeiro trailer de anúncio, ele tinha uma vibe que me interessou, apesar de ser da From Software, apesar de ser Dark Souls, que eu, pessoalmente, não curto muito, assim, o estilo de jogo, o Souls-like, nem... Nem é o visual, estética, coisa... é Dark... Dark, gore, difícil, etc. Mas esse trailer do anúncio, ele parecia legal. Ele tinha uns personagens interessantes, com um estilo que me lembravam até um Final Fantasy, sabe? Parecia um negócio mais... mais pra cima, mais feliz, mais... mais fantasia clássica. E aí, de repente, veio esse trailer e, caramba, é um Dark Souls mesmo, assim... É... 100%. É... Nada do que eu tinha gostado do primeiro trailer, tá nesse. Ah, tá bom. Então, é outro Dark Souls que eu não vou me interessar em jogar. Na sexta-feira, nós tivemos mais alguns eventos, um deles que eu queria comentar, que foi pouco comentado, assim, pelo menos eu acho que pouco a gente viu até, que foi o Tribeca Games. Não sei se chegar lá e dar uma olhada. Não. Eu olhei. Ele é bem bacana, cara. Eu acho que foi um dos melhores, assim, antes de um dos grandes, né? Porque ele mostrou muito jogo indie, muito bacana mesmo, assim. Ele foi um evento bem menor. Aí ele mostrou um pouco ali daquele Kina, que parece uma animação da Pixar. Muito bonitinho esse jogo. E depois, ele mostrou... Ah, sim. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre... Não, é porque eu tô vendo... Eu não tinha visto e eu tô vendo agora no vídeo e... Caramba, realmente parece algo que eu gostaria de ter visto. Pena que eu não vi. É, depois você dá uma olhada. Foi bem bacana. Você tem muito jogo indie mega interessante. É... E tem um aqui que foi o que mais me chamou a atenção. Que... É... 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 De alguma coisa. Esqueci o nome agora. Stop Motion. Isso, cara. Ele é fantástico esse jogo. Ele é muito bonito. Ele parece uma... Ele parece o Stop Motion do... Um pouco aquele diretor que faz uma coisa igual ao outro. Que faz tudo simétrico. Ah, o... Ah, eu sei. O Hotel Budapest. Isso, exatamente. Ele... Ah, Harold. Aqui o nome do jogo. Harold. Halibut. Gente, depois vocês dão uma olhada nesse jogo. Ele é maravilhosamente bonito, assim. Ele é incrível. Ele parece muito Stop Motion. O que que eles fizeram? Eles realmente fizeram os bonecos. Só que eles fizeram um scanner, né? Deram uma escaneada 3D neles. E aí eles põem vários filtros e cortam frames e tal. Quando também vão fazer o jogo. Pra que dá essa sensação de que você tá... Você tá vendo um jogo... Você tá vendo uma animação, assim. Em Stop Motion. E é fantástico, assim. Vai se passar dentro de uma espaçonave. E o game vai aclamar que o frame rate tá baixo. Eu acho que o game não vai nem jogar esse jogo. É. E aí, tipo... Mas é muito, muito bonito, assim. É muito legal. E eu tô muito interessado. E aí tem uma estética muito bacana, assim. Meio... E é muito legal quando... A imagem fica próxima, assim. Tu consegue ver os pelinhos dos tecidos, assim. Recortados, as coisas. É muito, muito bem feito, cara. Eu acho impressionante esse jogo, assim. Eu realmente não tava no meu radar. Deixa eu ver mais o que... Tem aquele... Saiu até a demo. Quem quiser conferir. Deve estar na Steam. Eu acho a demo. É... Saber. Saber, né? É. Que ele parece uma animação do... Mobius? Mobius? Não sei como é que fala. Mobius Studios, eu acho. É... Aquele... Aquele... É... Quadrinho que é famoso. Ah, tá. Que é o do... É um artista que desenha genitales nas coisas. Eu esqueci o nome dele. Acho que se fala Mobius. É o Danilo do... 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 Esqueci o nome da Joy Mesh. A Joy Mesh, assim. É... Esse já tava demo. Se vocês quiserem testar aí. Já tem uma demo já na Steam. É... Deixa eu ver mais o que que teve aqui. Eles mostraram de novo um pouco daquele 12 Minutes. Que é da Anapurna. Que é um jogo que você... Ele já tá anunciado já faz uns bons anos já que eu tô esperando esse jogo. Ah, esse aí eu vi. Esse aí eu... Tá na minha lista aqui de destaques, inclusive. É... Você vai ter 12 Minutos pra evitar que um desastre aconteça. Tipo, você tá falando com sua esposa. Ninguém sabe ainda o que aconteceu. Mas tem 12 Minutos até que entra um policial e mate vocês dois, assim. E aí você pode fazer tudo. Eu lembro que na entrevista do ano passado. O cara comentou que ele... Ando retrasado, na real. Ele mostrou, né? Três. E pegou todo o feedback das pessoas. O que ainda queriam fazer, que não tinham de opção pra ele adicionar. Então, você vai poder fazer literalmente quase tudo, assim. O que você quiser é pra... Em 12 Minutos ali. Enquanto ocorre. Aí você pode contar pra ela. O que você já sabe. Você pode tentar trancar a porta. Você pode se esconder no banheiro. Tentar fugir. Você pode fazer o que você quiser. Pegar uma faca, esconder a faca. Deixar a faca não sei aonde. Você pode fazer tudo, assim. Parece um jogo bem interessante. E é com a... Com a Ray, né? É, da Daisy Ridley. E o James McAvoy também, né? É, fazendo as vozes. É, bem interessante, assim. De cara, eu já me interessei porque ele é da Napurna, né? Napurna Interactive. Ela tem uma certa curadoria de o que ela distribui. Que geralmente me interessa. Então, de cara, eu já... Pô, esse aí eu vou tentar pegar. Logo depois teve a Koth. Koth? Koth. Lydia. Foi... Foi... Bem que eu não vi. Foi um teste de paciência. Caridinha comigo. Cara, sei lá. Acho que ele demitiu o editor. Porque... É... Não tinha edição nenhuma, assim. Ela mostrava o jogo. Às vezes, nenhum jogo mostrava. Mostrava só o logo. Chamava o cara pra conversar. E é literalmente isso durante uns 30, 40 minutos, assim. Pelo menos é a sensação. Não sei nem se é menos que isso. Mas ela... Foi muito chato. Muito, assim. Foi uma... Acho que foi uma das convenções mais chatas que eu já vi na vida, assim. Que teve muita conferência paralela. Que teve muito jogo indie, né? E como eu tinha falado... Se tu não tivesse com a Steam aberta colocando na lista de desejo, tu ia passar batido, sabe? Ia passar batido, exatamente. E também... É... E também eu acredito que, tirando as duas melhores, na minha opinião, que a gente vai comentar mais pro final, mas que é a Xbox e a Nintendo, depois vocês assistam mesmo, porque tem muitas dessas coisas pequenas que talvez vale muito a pena jogar, assim. Vale muito a pena você dar uma conferida e possivelmente também serão bem mais baratos, né? Então vale muito a pena pra você ficar na lista aí, pra você não perder até quando chegar no lançamento, né? Porque pode ser apagado por lançamentos maiores. É... Teve um outro, que é o Ronsome Direct. Foi no sábado esse aí. Ah, foi no sábado. Então acho que sexta teve aquilo mesmo, acho que não teve muita coisa na sexta. Sábado teve esse, que são jogos, vamos dizer, mais good vibe, assim? É, ele fazia aquele do gatinho ali. Tem um, Thiago, que é, você controla quatro, acho que é multiplayer, você controla bichinhos que estão escrevendo cartas, nos correios. Ah, o do QE, né? Isso, QE, acho que esse é o nome do jogo. É, e é muito legalzinho, cara. Outro aqui, eu não sei se é esse dia, tem o que é de queimada. É, acho que ele é brasileiro, só que ele apareceu na PC, eu acho. Eu acho que ele tem alguns desenvolvedores brasileiros, se não me engano, ele não chega a ser brasileiro, mas ele tem, acho que ele tem alguns desenvolvedores do Brasil, que é o que é de queimada, mas acho que é na próxima conferência. Acho que é no PC que apareceu, se não me engano. Então, o sábado também teve a Gearbox, nada assim, nada interessante, foi, acho que a única coisa que eu sempre lembro é que vai ter o filme, né, do... Do Borderlands? Do Borderlands, eu sempre esqueci. Vai ter filme do Borderlands? Nossa, o Borderlands, para te ver como é que eu digo para o Borderlands. A Gearbox foi só o cara andando pelo estúdio, falando, e aí, como é que tá as filmagens? Tá beleza? O pessoal tá completamente desconfortável. Cara, e não só vai ter filme, como vai ter a Galadriel, a... Pete Blanchett? Isso, ela vai fazer uma das personagens, assim, é um filme grande, pô, não é coisa pequena, não. Tava rolando aí na Boca Pequena, que o roteiro era um dos grandes roteiros de Hollywood que estavam lá, segurados para não ser filmados, então, tipo... O Kevin Hart, tá, também, né, ele parece bem empolgado, assim, nas entrevistas, ele fala, cara, vocês não têm ideia de quanto esse filme tá ficando com o visual igual do jogo, pô, 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 ele também... Eu tenho, eu fico muito receio, pô, porque, assim, não parece que vai dar, é uma ideia que se alguém... Me dá um jogo para tu fazer um filme, aí eu, tipo, hum, já sei, não, não tem Last of Us, não, tem isso aqui, tem... Aí, quando vai, tipo, Borderlands, aí tu fica... Você não quer pensar de novo, não, sobre isso? Tipo, sei lá, até Gears me parece ser um filme melhor do que Borderlands, e... E não, eles escolheram Borderlands, e eles estão muito empolgados, então eu fico pensando, tá, ou eles vão começar a apagar a foto com o Luciano Hulk daqui a pouco, né, ou vai sair um... A galera do jogo tá envolvida, provavelmente, né? Ah, a própria Gearbox, eu acho que ela tá envolvida. É, então eu acho que vai dar bom. Não sei. Pode ser, tipo, uma... uma cutscene de uma hora e quarenta, assim. O Ubisoft tá envolvida com a Cine Squid, eu acreditei também, e... é aquilo ali. Porra, aí... E falando em Ubisoft, depois teve o do Ubisoft, que... É, o Mário salvou, né, Ubisoft? Exatamente. Eu vi uma foto, que é um meme, que é o... Quem salvou? O Mário? Segurando o planeta. O Mário? É. Teve o Mário Purge Rabbit 2. Ah, tá. Nossa. É, tu ficou pensando, Mário no Ubisoft, né? O... Pra quem não jogou, o Mário Purge Rabbit 1 é muito bom, joguem. E tá em promoção. E tá em promoção. Olha só. Então comprem aí, porque é bem bom mesmo, assim. Eu gosto bastante do primeiro, e... É, só precisa fazer a Pit. Não é o que eu acho com ele. Cara, esse jogo, o primeiro, eu dei gagalhadas em alguns momentos, assim. De verdade. Eu nunca vi, mas ele parece extremamente divertido. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bonito pra suíte. Ele é muito bom. Tipo, eu... Tu fica olhando primeiro, tu fica, cara, é tudo muito bem feito, assim. Tudo muito bem cuidado, roda super bem. E é um jogo muito divertido, muito bom, assim. Acho que a única crítica que eu tenho ao primeiro é que ele é fácil demais, assim, às vezes, eu sentia. Acho? Eu acho, assim. Eu acho que, tipo, até o final, assim, ele... Acho que no final ele dá uma melhorada, assim, de dificuldade. Mas acho que até os três primeiros mundos ele tava super fácil, assim. O quarto mundo, mas só fica difícil. É, dá um pulo de dificuldade meio estranho, assim. Mas eu gosto demais, assim. Joguei demais o primeiro e... E, pô, o Switch é perfeito, né? Porque aqui ele joga uma partidinha. Depois dá uma pausa. Depois faz outra coisa. É bem legal. Então, eu tô empolgado por esse segundo. Você tem que entender um pouco mais como é que funciona esse novo sistema, né? É que eles tiraram, né? Os quadradinhos do chão. Os grids. Uhum. É, isso eu fiquei meio preocupado. Outra coisa que... É, que mais uma coisa pra falar sobre o Mário? É isso aí. Tô empolgado. Acho que é pro próximo ano, né? Hoje tem... É, ano que vem. Mas sem data ainda. Só ano que vem a gente colocaram, né? É... O que se repetiu muito na E3, né? Muita coisa é só 2022. É, quando eu tava. E aí, o... Mostraram umas coisas lá. Tipo, o Rainbow Six, que eu nem... Pff, eu não me importo. For Christ's sake. Não, também não. I don't care. Tipo assim. Não. Eu fiquei foi puto. Ah, sim. Comente aí. O esposito falando do... Porque perguntaram pra ele. Ah, você faz um vilão. E ele falando. Ah, não é um vilão. Tipo, ele dando a visão que o personagem tinha dele mesmo, né? Só que aí, tu acha que o cara vai... Tu vai falar. Não, veja bem. Ele tem a visão dele. E aí, ele fala primeiro que a principal influência foi, logicamente, o Fidel. E aí, eu já fiquei. Hum, tá. Já odiei o jogo. E aí, em seguida, ele fala. Inclusive, eu tava falando sobre isso com a minha filha. A gente tava falando sobre Hitler. Sobre, sei lá o que. Filha da puta, fala do Fidel e depois, imediatamente, fala do Hitler no mesmo nível, entendeu? Cara, eu fiquei. Nossa, decidi, eu decidi. Ok, eu odeio esse jogo. Eu talvez jogue se o Antônio comprar, assim. E eu não resisti. E eu esqueci da minha raiva. Mas, por enquanto, tô adiante desse jogo. Mas é isso. Tipo, vai ter Far Cry. Eu já disse aqui. Eu continuo. Vou continuar. Eu não compro mais jogo da Upsoft. Tipo, vários problemas lá dentro. Pode até chegar de mim de alguma forma. Alguém me dar de presente. Ou eu arranjar outros e-mails, né? Give it a jump. Mas, eu não compro, assim. Eu, particularmente, não compro. Talvez eu compre até se tiver uma promoção muito maneira. Talvez eu pegue, mas, assim... Galera, eu não compro mais. Mas, de repente, eu se derrubo uma promoção. Aí, teve um evento do VR. Jogo de VR. Não tenho VR. Não penso em comprar. Então, pulei. Eu já tinha acabado isso. Teve outros aqui, mas vamos pular. Domingão. É, meu só. O que tu quiser comentar... Pode comentar, né? De verdade. Não teve a Devolver. Foi no sábado também. Foi no sábado? Depois da Upsoft. Caramba, não tem aqui, ó, a Devolver. Que louco. Não botaram aqui no site. Gente, só dando uma dica. O site é 2021.e3recap.com. Você tem acesso a todos os trailers e todas as conferências, mesmo da Devolver, porque eu não tô achando aqui. Por algum motivo. Caramba, sabotaram a Devolver. É, mas tem todas as conferências. Tem tudinho, assim. Tem todos os jogos. É perfeito se você perder alguma coisa. Você pode ainda fazer um filtro por conferência, assim. Ah, então eu quero ver todos os jogos que teve na conferência tal. Aí tu põe lá e ele mostra todos os três daquela conferência. É bem legal mesmo, assim. O trabalho que eles tiveram aqui é bem bacana. E o que que rolou no Devolver? Devolver teve mais um episódio. Não sei se você já acompanhou o Devolver, Thiago. Thiago, pelo amor de Deus. Entre em 2000, que ano é hoje? 2017. 20. É 2017 o primeiro episódio? É, começa 2017, é. Cara, Thiago, vai em 2017 e põe Devolver. É uma... Eu acho que o 2017 é até o melhor, até. É a melhor parte. Foi novidade, né? Cara, é muito engraçado, Thiago. De verdade, assim. Não é nem exagero. É inacreditavelmente engraçado, assim. É uma zoeira bagunçando com todos os outros tipos de conferência. O tipo de conferência em si, sabe? Zoando o tipo de conferência. Aham. E mostrando no meio disso os jogos, né? Então, ela brinca muito com os jagões, assim. Então, tipo, tem um momento que ela vai indicar um jogo e ela fala, vocês não vão acreditar nesse jogo que tá desenvolvimento há anos. Ele é esprêndito. Ele é não sei o que. E ela começa a falar várias expressões que o pessoal de E3 usa sem dizer nada. É muito bom, é muito bom. Em isso, eles ficam intercalando com aqueles mock-up. Não sei se é mock-up. É stop-footage. É stop-footage. De gente assistindo, assim. Só que não tá lá. Não tá lá. Então, é velhinho assistindo. É família. O melhor desses é o pai apontando pra criança, assim. Olha aí, minha filha. Não sei o que. Enquanto isso... Tem uma coisa mó violenta na tela. Enquanto isso, ela tá atirando, pega uma arma, dá um tiro na cabeça da pessoa. Aí, corta pro pai mostrando pra criança, assim. Olha aí, minha filha. Não sei o que. E a criança sorrindo, assim. O velhinho comendo pipoca. Cara, é muito bom, assim. É uma loucura. É a posqueira nível muito boa. É muito boa, muito boa. Procurar. E aí, esse é o primeiro episódio. Aí, no outro ano, teve o segundo episódio. E no terceiro ano, também teve o episódio que é ótimo. Que é uma bagunça com o Direct da Nintendo, assim. É perfeito. Eles copiaram todo o layout. Eu acho... Os sons. É maravilhoso. E esse ano foi o último episódio que eles lançaram. Que eu já achei um pouco mais, assim. Acho que a graça já tava ali... Já tava meio fria, né? Algumas piadas e tal. Mas eu acho que como o último episódio pra finalizar tudo, é bem interessante. É... Eu não lembro muito o que eles anunciaram, Weck. Se tu puder me lembrar aí que... Do meu destaque, tem um jogo lá de samurai. Bonito. Akira Kurosawa, bonitão. Que é preto e branco. E parece que tem muitas coisas lá que é filmado de verdade. Por exemplo, fogo. Parece fogo de verdade. E eles intercalaram. Muito bonito. Coisas, assim, de cinema muito bem colocado. É Trek to Yomi o nome do jogo. Aí tem o Phantom Rabies. Que é um Battle Royale. Que é a primeira pessoa de exploração. E é praticamente tudo numa... Numa masmorra. Tipo o Jenna Jones, né? Tem um chicote. Sim, eu vi esse aí. Parece interessante. Bem interessante. E é várias pessoas na mesma sala. E tu consegue ver o lugar que elas morreram. Tipo um fantasminha dela. Mas se tu morre, vai pro outro sarcófago, né? Uma coisa bem frenética, assim. Tem armadilhas que tu fez. Enquanto tu joga, o fantasma faz também. E altera o mundo pra quem tá jogando, assim. Tipo, então se ele mover uma plataforma. Acionou uma alavanca. Isso vai continuar acontecendo no próximo cara que entrar na dungeon. Parece bem legal mesmo. É um conceito muito bom. Ele vai lançar... Ele vai ter uma beta agora ali em junho. Dia 22. Então é logo aí já. Tem o Death's Door, né? Que é um jogo do pessoal que fez o Titan Souls. E é um jogo que tá há seis anos sendo feito. É um jogo isométrico, né? É muito bem polido. Parece que é muito bom. Não é roguelike, né? Pra mim é muito bom isso. Vai lançar logo mais. Vai lançar em julho. Dia 20 de julho. Então é logo aí. Só que o que eu mais gostei dessa conferência foi o Scryption. Que é um jogo que é preto e branco, assustador. Ah, que tu tá jogando quase uma coisa de mesa, assim. É jogo de carta, jogo de escapar, né? Do lugar. É escape room. Escape room. Parece um jogo de carta com escape room, assim. É muito louco. É alguém que tá jogando numa mesa. Aí tem tipo uma sombra, uma silhueta muito sinistra na tua frente. E aí tu tá num quarto e aí do nada tu tem que virar pro lado e fazer uma outra coisa enquanto é bem louco, assim. E é muito bonito, assim, a arte das cartas. É bem simples. É um desenhinho, mas ele tem umas animações. É muito bem feito tudo. É muito intrigante. Parece que é assustador. Ele é bem assustador. Só que ele mistura o gênero, né? Isso que eu achei muito legal. Sim. Teve um também, né, de aditivo, né? Com um bicho muito fofinho. É Gunshot. A animação é muito bonitinha. Aqui. É Wizard with a Gun. Eu acho que é do mesmo produtor de mágica, se eu não me engano. Mas eu tenho que conferir depois. Mas foi isso que teve na Devolver. Além das piadotas aqui. Algumas realmente são boas. Domingo, nós tivemos, eu acho, um melhor dia, assim. Tem uma das conferências que foi depois. Mas domingo foi o dia mais maneiro, assim, pra quem tava querendo grandes lançamentos. Que foi... Começou com o Xbox. Foi a melhor conferência, na minha opinião, assim. A de vocês. Porque ele foi contra... Tipo, a gente tava reclamando que tava tendo muito... Mostra jogo e depois mostra... Conversa e tal. E eles foram muito... Tipo, só jogo, assim. Eles já começaram falando, assim... Eles começaram mostrando Starfield. Ainda não tem muita coisa, assim. Mostrar um trailer super rápido. Starfield, pra quem não lembra... É um... Será a data? Saiu dia... 11 do 11 do 22. Olha só. Como tô sem ser jateado aí, né? Então, me importe com esse jogo aí. Apesar de eu não gostar de jogo de espaço. Tipo, sei lá. No Man's Sky. Ai, caguei litros, assim. Tentei jogar. Não me pegou. É... Qualquer outro jogo... Então, eu joguei pouquíssimo Mass Effect, assim. Não necessariamente, tipo... Acho que mais foi por volta de oportunidade. E depois que... Quando eu peguei videogame, já tava lançando outras coisas, assim. Mass Effect tava me outro lado. E eu ia caminhar, deixando lá. Mas não é o que costuma me empolgar, não. Mas, assim... Mas você não gostou daquele... Que é RPG? Qual o nome? Que é do... Que é do... 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 Do New Vegas. É o... The Outer Worlds. Isso. Então... A gente vai chegar no The Outer Worlds mais tarde. Mas The Outer Worlds é maravilhoso. Só que ele tem uma pegada bem diferente do que... Sei lá. Um No Man's Sky. Ele é um jogo de humor, assim. Bem... Bem loucão. Esse aí parece ser um jogo bem mais sério. E eles anunciaram como... Eu não sei se eles anunciaram, na verdade. Eu li em outro lugar. Como um Skyrim no espaço. E eu espero que ele seja mesmo um Skyrim no espaço. E não um Fallout 76 no espaço. No sentido de ser um single player. Não um multiplayer. Um MMO. Não, é... Assim... Eu acho que ele vai... Um No Man's Sky. Eu acho que ele vai pra esse lado de... Eu acho que ele vai pra esse lado de... De Skyrim, assim. Então ele vai ser... Ele não vai ser online. Single player com uma história fechadinha. Apesar de gigante. É, eu acho. Mas... Eu espero. Eu espero. Eu também. É... Assim... A gente sabe que vai ter bug pra caramba. É isso que não importa. O... Vai ter nave andando de costa. Vai subir no montanha, assim. Que nem... Que nem tinha dragão indo de costa. Era o melhor bug que tinha. Era bem o cidadão, até. Outra coisa que eles falaram logo depois desse trailer. É uma... Que eu acho que é bem legal. Quando você brinca com esses detalhes, né. E fala assim, olha. Daqui pra frente vão ter... Vão ser... É... Trinta trailers. De jogos. Vinte e sete. Vão sair no Game Pass. E só três deles não vão sair no Game Pass. Cara, isso é uma informação muito louca, assim. Você fica, caraca. Sim. Vamos lá. Tipo, tô com vocês. Eu acho que é isso que eles ganharam, assim. Porque é ritmo, sabe. Eles chegaram e mostraram, assim. Olha, vamos lá começar com isso aqui. E vão mostrando. E eu tô com o Eric, assim. Eu acho que é três é sonho. Me engana. Me engana que eu gosto, sabe. Me mostra uma coisa. Não me importa nem que saia daqui a cinco anos. Eu só quero sair daqui feliz. Eu quero acreditar na humanidade. Então, eu quero sair falando, assim. Cara, por isso que eu gosto de videogame e tal. Não sei o que. Que é uma sensação que eu tava meio que sentindo ao contrário. Antes desse... Desse dia, na real. Que eu tava com uma sensação, assim. Será que eu gosto de videogame ainda? Será que... Será que... Às vezes eu sinto isso, às vezes, numa conferência da E3, assim. Vim de nosso último episódio, né? Ah, o nosso... A gente não gosta mais das coisas, né? Não, o gamer que virou sinônimo de reais também. Sim, verdade, verdade. Ótimo episódio, gente. Ficou tem lá. Porque dá com a sensação, assim, tipo... Hum, eu não sei se eu... Porque é a... Nossa, é muito jogo genérico, assim. Muito jogo igual. Que se tu tirar o nome, eu não sei a diferença. Tem um cara que chamava Shenobyl Lite. Sim. E pareceu toda hora. Pareceu toda hora. E às vezes apareceu outros que tem nomes parecidos. Tem uns três com o Shenobyl. A gente até tá vendo um agora, que é o S.T.A.L.K.E.R. 2. Esse é bom mesmo. Esse tá bem bonito. Mas que também... Assim, pra quem gosta da franquia, com certeza deve dar uma empolgada foda. Mas pra mim é, tipo... É mais um jogo num lugar pós-apocalipse com um cara usando máscara de gás. Ah, sim. Não, pós-apocalipse foi... Acho que foi o tema, né? Mas é que tá. Ah, o S.T.A.L.K.E.R. não é pós-apocalíptico. É Chernobyl que teve a segunda explosão e virou uma zona lá e o pessoal vai encontrar tesouro. É tipo Battle Royale e single player. É baseado um pouco naquele livro, né? Que é o... É, do filme também. O S.T.A.L.K.E.R. É isso. Do... Tarkovsky. É, com nome. Eu ia falar o café da manhã no fim da estrada, mas eu acho que é outro nome. Mas é alguma coisa assim. E, sei lá, não sei se eu esperava esse S.T.A.L.K.E.R.K.E.R. Se jogaram o primeiro? Eu joguei o primeiro, só que eu não fui adiante. Eu só conheço o meme da frasezinha russa lá, esqueci. Que virou musiquinha. E outra coisa também que eu ouvi muito em conferência foi... É muito jogo russo, né? Sim. É um cenário que tá crescendo. Por mim pode vir mais. E por falar em russo, a frase era tiki-briki. Que virou música, virou meme, virou uma caralho. Tiki-briki, tiki-briki. Vocês não lembram não que isso aí tinha vídeo dos russos dançando, a musiquinha. Mas era o NPC do jogo que falava essa frase o tempo inteiro. Coloca aí, Ailton. Vai tocar agora. Vai. Eu achei legal que esse jogo, ele é totalmente em russo. Sim. E assim... Foda-se! Ninguém fez a versão em inglês e passou o trailer dublado na E3 por causa dos americanos. Eu achei que fiquei... Caramba, que legal. Porque a gente tá cansado de ver jogo que é na Rússia ou... Sei lá, o Far Cry 6 que a gente falou agora que é numa ilha parecida com Cuba. Só que todo mundo fala inglês nessa porra, né? E os caras fizeram jogo na Rússia. Os caras falam russo mesmo. O senhor vai ter que ler legenda e foda-se. Tá, outra coisa que eles mostraram é aquele Back 4 Bud, que é o Let 4 Dead 3, né? É o pessoal que saiu do estúdio do Let 4 Dead, porque a Valve não faz mais jogo. É... E aí eles saíram e criaram esse Back 4 Bud, que é uma... Pô, esse nome só faltou... Coloca o Let 4 Dead 3 depois. É, eu sei. Porque tem até o 4 no nome, cara. A gente... Tipo, copia, mas não faz igual, sabe? É... Mas... E é idêntico o jogo, sabe? Até a sala com porta amarela é igual, assim. Tipo, aí literalmente não mudaram nada, assim. Só tá bem bonito. E o melhor, pra mim, a melhor notícia que foi é que vai sair no Game Pass. Sim. Então, vamos jogar, gente. Tipo... Vamos. Essa é... E... De novo, gente. Eu vou sempre exaltar o Game Pass, fazer pra grande graça aqui, que é um serviço incrível. Eu sinto que... Sei lá, eu tava... Tô começando a fazer uma lista no Twitter de jogos que eu tô jogando. Que eu tô zerando e tal. É... E eu pensando assim, vendo jogos, porque eu não zero muito jogo. Eu só jogo muito, mas eu não termino muito eles. A quantidade de jogos que eu joguei é por causa do Game Pass, assim. Porque... Se fosse pra pagar mesmo pelos jogos e tudo mais, eu tava... Bem ferrado, assim. É... Então é isso, Back 4 Blood. Se você gostava de Let... É... Let... Left 4 Dead. Left 4 Dead. É muito nome parecido. Left 4 Dead, eu... Você vai gostar desse, com certeza. Eu... Eu só... Eu realmente só empolguei por ser... No Game Pass. Porque eu sei que eu posso juntar uma galera pra jogar. Sim. Porque, tipo, não é o tipo de jogo que eu compraria. Inclusive, eu já enjoei demais de jogo de zumbi, assim. É um gênero que eu não suporto. Mas parece divertido. O Left 4 Dead, ele era... Ele era divertido. Divertido. De galera, então... Ah, beleza. Junto aqui uma galerinha, joga. Vai ser divertido. Eles anunciaram os jogos que não mostraram nada. Tipo, esse contraband, mas, tipo... Nada, é só um logo. Assim, realmente a gente não viu nada. Mas eu hypei, tá? Não sei porquê, mas, assim... A ambientação, assim, eu falei... Cara, isso parece legal. O Thiago, tu joga Self-Tieves, né, Thiago? E eu quero saber... O que você achou do Jack Sparrow? Cara, eu gostei. Assim, eu achei natural. Achei... Caramba, como não tinham feito isso antes. Sei lá, deu vontade de jogar, assim. Mas se pudesse tirar o Jack Sparrow... Se pudesse fazer que nem aquele efeito que tem naquele jogo que transforma a aranha em uma bola... Fazer com o Jack Sparrow aqui. Jack Sparrow-fobia, sabe? Tu põe no máximo e aparece só uma bola falando contigo. Eu adoraria. É o de o Mads Mikkelsen, né? Que lá se construiu. Caraca! Ô, 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 ô... Microsoft, escuta aí, ué, que porra! Caraca, total! Eu pagava mais pra ter o Mads Mikkelsen... Em qualquer jogo até, tá, gente? Qualquer jogo. Não importa qual é o jogo. Usou o Kojima de Iskara. Se fosse Pokémon Snap com o Mads, eu ia gostar. E falando em japonês, duas coisas. Primeiro que no Summer Game Fest o... O que é o nome dele que apresenta? O Geoff Keeler e o Luciano Huck. Ele ligou... No Hulk dos Guerreiros, é foda. Ele ligou... Botou em branco também, né? Ele ligou pro Kojima e, tipo... Foi só pra dizer bom dia. E aí, amor? Como você tá? Oi, Subida e tal. É isso, porque não rolou nada. E tu ouvir a felicidade dele de ligar pro Kojima, né? Isso que é que foi engraçado. Foi o que eles falaram, mas o cara tava muito empolgado de falar com o Kojima. Sim, não é como se ele não ligasse toda semana pro Kojima pra saber como é que ele tá. É... E... Tanto que é a melhor fanfic, né? É o racionamento trisal deles com o cara do Walking Dead com o Daryl. Pra mim, é a melhor fanfic que tem. São as fotos dos três, assim. Mas voltando... É, ele apresentou só o Snyder Cut dele, o que é ridículo, assim, porque se teve um jogo que o Kojima pôde fazer o que ele quisesse, foi no Death Stranding. É, bicho, isso eu não entendi também. O Kojima lançou um jogo que ele passou sei lá quantos anos fazendo, fez todas as bizarrices que ele quis fazer e depois vem... Então, galera, tem uma versão do diretor. A outra versão foi de quem, filha da puta? Tipo, porra... E outro erro é pra se chamar Kojima Cut, também o nome da edição. E outro erro também que eles cometeram, que ia ser maravilhoso. É... Não vou jogar, mas se quiser jogar, gente. Jogue, é um jogo legal. Eu adoro... Eu gosto do Death Stranding. Não gosto da história, não gosto do final, não gosto do combate, mas carregar coisa daquele jogo é muito bom. Carregar coisa. Dendai é legal. É muito bom. É muito divertido. Eu tive bons momentos naquele jogo. Voltando pra coisa japonesa, temos Yakuza 7. Muito obrigado, porque eu ia comprar e agora não vou precisar mais. Porque... E agora ninguém tem mais culpa... Nenhuma desculpa pra não jogar Yakuza, porque você tem a série inteira no Game Pass. Eu tenho vontade, mas eu tenho uma preguiça também, porque é grande, cara. É grande, é grande. É grande, assim... E tu tem que comprar um pouco o jeito. Vai estar na próxima indicação de games. Eu com certeza vou indicar o Yakuza, que eu joguei finalmente o primeiro Yakuza. Eu nunca... Era uma série que eu sempre tive vontade de jogar e eu entrei e eu gostei muito, assim. Eu quero muito agora... Comprei... Eu tinha comprado o Zero antes do Game Pass, eu ainda não joguei. Vou jogar e depois vou pular pro 7, assim, que o pessoal disse que é uma nova... É um reboot que continua a história, né? Mas é uma ótima porta de entrada pra quem não começou. Dá pra começar do último, então. Dá pra começar do último, mas saiba que ele é outro tipo, assim. Ele é RPG, né? Ele é mais RPG. É igual a Assassin's Creed, que mudou o estilo, então eu prefiro. Não, é... Eu tô muito empolgado, porque é um RPG urbano, né? Então é uma maluquisa até da outra. É... Mas é bem legal, cara. Eu gostei do primeiro, assim. Foi bem bacana. E aí eles mostraram um pouco do Butterfield, que a gente não tinha comentado aqui ainda, que já tinha aparecido em outras conferências. que é o novo Butterfield, que vai ter 128 pessoas no seu multiplayer, o que é um número bastante incrível de pessoas. E eu achei legal, é que eu adoro isso. Que é você lutando enquanto tá tendo um desastre natural, assim, ao mesmo tempo, assim. Furacão. Eu acho um caos... Chaos. Eu acho um caos muito... Eu acho um caos muito louco, assim. É, tô adiantando já. Mas vamos lá. Ele vai ser lançado no dia 22 de outubro, que é o meu aniversário, fica no ar aí. E aí, ó. Microsoft. Microsoft. Não, pô, gente. Foi a Microsoft. Entra aí. Aí a Anapurna de novo, né, mostrando o... Mostrou a data nessa vez. Ah, é. Mostrou a data. E vai ser no Game Pass, né? Sim. Isso, vai ser no Game Pass. Sim. Pô, mas como o Thiago falou, se não sair, se eu comprava também no primeiro dia, que é a Anapurna. A Anapurna também é uma de cinema, né? Sim. Ela mostrou também o Psycheonauts, é dois. Dois, né? Eu nunca joguei o primeiro. É, muito bom. Mas jogarei. Jogarei porque tá no Game Pass também. Muito bom o primeiro. E também vai sair no Game Pass. Eu acho que a partir de agora, só tem, eu acho que só mais um jogo que não vai sair no Game Pass. Um ou dois. Porque já teve o Battlefield que não vai sair. Tem o Diablo 2, que foi mostrado também na conferência da Microsoft. Que tá bem bonito, deu vontade de jogar. Com certeza vou ter que comprar por causa da Jessica, mas tá legal. Ah, eu gosto demais do Diablo. Diablo 2 eu gosto. A Jessica eu adoro. Ah, eu gostei desse. É um Gang Beast. Ah, Gang Beast é legal. E mais bonitinho. É. Mas bem feito. É, achei legal também. Ele é, qual o nome? Party Animal. Eles mostraram que vai ter Hades pra um Game Pass. Então outro jogo também que você não tem desculpa nenhuma pra não jogar. E lembrando que a Super Giants não lançava seus jogos há um bom tempo, assim, pra Xbox. Porque o Transistor foi exclusivo de PC e Playstation 4. Gente, mas Halo, assim, eu não sou fã da franquia. Eu já joguei o primeiro até o terceiro. Eu não detesto, mas eu também não sei qual é, assim. Eu nunca fui captado. É jogo de tirinho, sei lá. Eu sei que ele é muito revolucionário pra sua época, né? Principalmente o primeiro, que ele... Você só joga hoje o jogo de tiro no controle por causa dele, assim, porque ele... Ah, tem isso. Muitas novidades pra forma de jogar, mas eu não sei qual é, assim. Mas eu tô... Vou jogar. Vai dar um Game Pass, né? Lógico, vou jogar. E o multiplayer vai estar free pra todo mundo. Quem quiser jogar o multiplayer vai estar disponível pra todo mundo de novo, né? Xbox, qualquer um dos Xbox. E do PC. É... Jovem Asuque, Diabo, né? Como o Thiago falou, Diabo 2. Muito bonito. Quero jogar. É do... A Preactale, eles anunciaram a continuação. E eu tenho um gatilho demais de jogo no início do cachorro ali. Acho que o Thiago jogou, sabe? Eu tava esperando tu falar algum spoiler de algum jogo, mas isso aí é bem no início mesmo. É bem no início, cara. Tipo, sei lá, 20 minutos para iniciar, 10 minutos, talvez. Meu Deus, mas que terrível, cara. Terrível. Terrível. O cachorro comido por um milhão de ratos. Cara, esse foi o grande destaque da E3 pra mim, assim. Porque eu não tava esperando... Sério, eu adoro esse jogo. Eu adoro. O Plague Tale Innocence é um... Sei lá, talvez um dos melhores jogos que eu joguei. Cara, gostei, assim. Gostei do jogo inteiro. A jogabilidade do jogo eu achei muito gostosa. A ambientação, a história. Tudo eu gostei bastante, assim. Então, quando eu vi essa sequência... Eu não sabia o que ia rolar. Eu não sei se já tinham anunciado antes, se foi uma surpresa. Mas eu não sabia o que ia rolar uma sequência do Plague Tale. Então eu fiquei bem, bem animado, assim. É porque o final dele fica um pouco em aberto ali, né? Eu senti, pelo menos, que fica um kiwi-hang assim. Tipo, ah, olha, vai ter uma coisa. Mas, se eu não me engano, o estúdio tinha... Tava esperando o jogo vender bem pra conseguir anunciar. Eu não gosto do final, não, cara. Eu acho o final meio... Ele sai de uma história muito maneira, assim. E vai pra uma coisa meio... Não sei, eu não posso nem comparar. Resentível, não sei. É difícil comentar sem dar spoiler, mas... É, mas eu acho que dá uma viajada ali, meio que eu fiquei meio... Tipo, que pulo é esse de... É, assim, é... É, relembrando, acho que eu também senti um pouquinho dessa estranheza. Não desgostei, assim. Mas também fiquei, ok, isso aqui é uma coisa nova, assim. Mas... Mas eu gostei dele também. E ele é muito bonito pro jogo independente. Muito, ele é lindo esse jogo. Não sei se é independente, né? Mas é um jogo true-way, assim, no máximo. Acho que não chega a ser triple-way, não. Mostrar um jogo de No Bird aqui que eu fiquei... Tipo, no início eu gostei, mas foi um trailer tão sem graça. Eu tive um PlayStation 1 feeling gigante, assim, no meio desse jogo. Sim, sim, mas eu gosto dele. Caramba, faz muito tempo que eu não viajou jogo de Snowbird. Isso, e só Snowbird, assim. Não é tipo Snowbird que todo mundo pega uma arma e começa a atirar no outro. Não, é só Snowbird. Só Snowbird, sim. É, não tem nada muito diferencial. O que eu gosto é que eu realmente só achei o trailer meio... O que tá acontecendo aqui? Tipo, parece que esqueceram alguma coisa nele. Eu não sei. A edição dele é meio estranha. Mas legal, tipo, ah, Game Pass, né? Vou jogar um pouco. Aí tem esse jogo que já faz um tempo que eles anunciaram, e eu achei até que tinha sumido, ele tinha sido cancelado, que é o Atomic Heart. Aí o jogo que o Thiago já jogou, mas não joguei ainda, que é o... Qual o nome desse, Thiago? Ah, o Grounded. É, eu joguei, ele tava... Acho que ele ainda tá em beta, né? Esse jogo. Sim. Vai ter uma nova atualização agora. Sim. É, eu... Sei lá. Ah, gostei, mas não gostei. Não sei. Ele tinha quase nada pra fazer. Eu senti que eu fiz tudo que eu tinha pra fazer no jogo, assim, em duas jogadas. E aí... Ok, eles estariam adicionando coisa nova e realmente precisavam. Parece legal até. Se eu já não tivesse jogado e desinstalado, eu talvez jogaria. O Among Us, ele anunciou que vai ter agora partidas com 15 pessoas. Vai ser uma zona. Vai ser. E o louco é que... É... Eu tenho dificuldade de arranjar sete amigos. Imagina arranjar agora mais 14. Pois é. Pô, mas pra assistir live vai ser uma delícia, assim. O Waterworld 2, que como ele não tem nada, eu sinto que era pra 2024, por aí. É, porque tem um avald, né? É verdade, tem que lançar o avald ainda. Verdade. Então, é. Pode botar aí pra frente, aí, gente. Esse é foda, porque o primeiro jogo é incrível. Ele é muito legal, velho. Muito divertido. Eu gosto bastante do primeiro. Não cheguei a terminar. É... Mas eu gosto bastante do primeiro, assim. Ele não é longo, não. Dá pra terminar. Então, se eu tô pedindo aí pra jogar, você termina. É... E aí, cara? Eles mostraram que eu fiquei mais... Ah, não, ó. Achei que fosse. Mas... O Fight Simulator. O Fight Simulator é legal, mas é aquele jogo que eu baixei. Joguei meia hora e falei, pô, bonito, hein? Aí desinstalei. Eu chamei... É um jogo tão nicho, né, cara? É uma galera que realmente gosta, assim, de simular a voca. Eu não tenho vontade de jogar, mas aí só com os X-Men. Mas é muito gostador, cara. Tipo assim, eu peguei, vi em Manaus. Aí eu olhei Manaus de cima. Aí a Ponta Negra tá mal zoada, assim. Eles não conseguiam fazer a Ponta Negra. Tipo, é como se a água tivesse... Bem que eu... Se eu parar pra pensar hoje em dia, tá real. Invadiu ali a água. É muito louco. Não sei se tu sabe. Eles têm uma programação que eles pegam... Eu ia falar com o Google Maps. Não é com o Google Maps. Eles pegam o Maps lá do... Do Bing. É do Bing. Acho que deve ser por isso que tá zoado. Eles pegam o do Bing. E aí eles... Eles usam uma programação lá que eles conseguem perceber o que é essa cidade. O que é a floresta. O que é a rua. É muito louco, assim. É muito assustador. Então, dá pra tu ver bastante essa situação da cidade. Não é tão fiel. Mas eu passei por cima de casa aqui. Eu passei por cima de algumas coisas interessantes. Ah, não? Sério? Que legal. É bem legal. Só que eles não conseguem ver coisas como... É o mundo inteiro. E aí as cidades mais conhecidas, eles fizeram bem feito mesmo. Com todo... Muito detalhe. Com muito detalhe. E cada vez, na cada atualização, eles vão colocando mais cidades. Mais detalhes. Mais coisa. Então, tem coisa que é bem fantástica, assim. Tipo, meus pais viajaram pra França. Em 2018, 2019. E eu chamei eles pra ver, assim. E, tipo, eles ficaram maravilhados, assim. Então, eu sinto que é um jogo pra tu brincar disso, sabe? Tu olhar, olhar pra essa cidade. Se você não for muito fã desse negócio de voar e pousar e tudo mais. Mas ficar vendo cidades, tipo, mostrou aí o que você retentou. É bem impressionante mesmo. As pirâmides também do Egito. É bem legal. Só que é um Google Earth muito mais interativo, assim. Exatamente. Exatamente. E assim como o Google Earth você baixa e você brinca aí uma meia hora, uma hora vendo coisas. Você brinca com isso aqui também, assim. Caso você não é amante de avião. E eu acho legal. Tipo, como eu falei, deu um Game Pass. Só que ele é muito pesado, assim. Pra PC ele é muito pesado. E agora ele vai estar disponível pros consoles, né? Que eu acho que vai ser mais interessante. E aí depois entrou o jogo que eu tô, sei lá, acho que eu tô um dos mais hypados desse ano também. O top 3, assim, pra mim. Que é o Forza 5. Que antes que você pense que, ah, simulador, não. É o Forza Horizon. É o Horizon. Que é muito divertido. Assim, se você jogou qualquer Horizon, jogue. Tem um 4 aí na Game Pass já. Que eles são jogos, tipo, muito loucos. Assim, eles, ah, segue ali o balão de hélio enquanto você tenta correr e alcançar ele. Passa pela... Sei lá, aqui eles vão mostrar aqui, por exemplo. Esse próximo se passa no México, né? E aí, ah, você vai ter que quebrar, sei lá quantas... Aquelas pinhatas, né? Que tem no caminho. Então, tipo, persegue tal carro, persegue um helicóptero, persegue um tanque. Sei lá, tipo, é umas coisas muito loucas. São bem divertidos. E esse próximo tá muito bonito. E, tipo, por favor, assista esse trailer na sua melhor TV aí. Depois. Ele é muito bonito. Assim, é bonito de uma forma que... Sabe quando no início de geração que tu vê aqueles jogos que tu deixa de boca aberta? Esse é o jogo, assim. Porque tem um momento que ele tira do carro pra mostrar os detalhes, né? De uma construção. Que, cara, se tu pausar aqui e mostrar pra qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, ah, uma foto, né? Uma foto lá do México, né? Tipo, é uma foto. Não tem como não ser uma foto. É perfeito. É literalmente perfeito. Não tem nada que tu olha e fala assim, ah, não, eu tô vendo ali. Não, é perfeito, assim. É inacreditável como tá a qualidade gráfica, assim. É impressionante. E, de novo, cara, Gamepad... Dá vontade. Até pra quem não gosta de jogo de carro. Exato. Sim, sim, com certeza. Não, é um jogo que, assim, é o que chega mais perto daquelas maluquices de mile-kart, assim, sabe? Tirando, né, todas as diferenças. Tem um horizon. É, mas é em questão de divertimento, assim, de trazer missões diferentes, umas corridas muito loucas. Tem muito pouco sobre aquela punhetação de carro, sabe? Tipo, tem muito pouco disso. Tipo, ah, você vai ao carro tal. É meio que foda-se. Tanto que o 4 teve até um DLC do Lego, né? Não sei se vocês lembram disso. Que é mó divertido, que é mó bonito, correndo nas pistas de Lego, assim. É, então, é bem loucura mesmo. Eu gosto bastante, assim. E esse tá muito bonito, assim. Eu realmente achava... Ele não é um simulador, né? Ele é um arcadezão. Não, é um super arcadezão. Super arcadezão, assim. O simulador vai ser lançado depois. É um outro time que faz o Forza Motorsport, né? Que é o simulador. Então, e aí eles anunciaram o jogo de Vampiro, né? E também. Redfall. Redfall. O Thiago gostou. Eu vi uma galera que não gostou. Eu não sei. Não apareceu nada pra não gostar, assim, da jogabilidade. Nada. Porque a Arkane, ela é conhecida pelo jogo... Acho que é a que fez o... Dizão. Não, não. Não, é o outro. Porque tem dois Arkane. O que fez o Prey. É o que fez o Prey S. O Prey. O pessoal queria esse jogo meio... Como é o nome que se dá pra esse jogo? Immersive Sim. Immersive Sim. E aí, quando apareceu o que é multiplayer, uma coisa meio Left 4 Dead, assim, só que de matar Vampiro... Entendi. O pessoal ficou meio... Expectativa, né? A frustração. É, é. Exatamente. A expectativa é que fosse mais um jogo... Outro jogo. Eles sabiam que é de Vampiro. Então, pensa só. Ó, vou te vender um jogo de Immersive Sim de Vampiro. Aí tu, caramba... Immersive Sim, é, Merson, pra quem é leigo como eu, que não faz ideia do que é Immersive Sim. É o Dishonored, Deus Ex... Teriam jogos que você... Eu não sei o Dishonored, mas por que que é o Immersive Sim, não... Acho que Home Home também entra, né? Esse tipo... Não, não. Não, não entra? Porque se é um jogo... Vai, pode ficar aqui. Não, é tipo um jogo de primeira pessoa que tu tens um... Sei lá, vou ter chegado ponto A a ponto B. E aí tu pode fazer isso de forma muito diferente, variada. Não é um jogo de primeira pessoa focado em tiro, né? E aí é focado em fazer umas marmotas, assim. E aí tem uns que focam em habilidades diferentes. O que eu sinto é que aqui também tem a questão do... O Aldeus desencaixa nisso aí, porque tá me lembrando. O Aldeus é onde tu podia jogar na lábia, ou tu podia sair matando todo mundo. É mais a questão de sistema de gameplay daí. Eu imagino que quem tava esperando o jogo da Arkane, de vampiro, achando que ia ser tipo um vampiro à máscara, assim... É, sim. Deve ter ficado meio... Hum... Saquei. Um break de vampiro, né? É, e pô, imagina. Ia ser louco, assim. Ia gostar bastante. É, realmente. Eu não tinha expectativa nenhuma, então ele só me pareceu um interessante, assim. Pareceu um Left 4 Dead, só que com essa temática de vampiro, assim. Parece um Garotos Perdidos, um filme de aventura, que tu e teus inimigos vão matar vampiro. Exatamente. E aí, depois, nós tivemos Asquirex, que temos Guardiões da Galáxia, que foi um jogo que quando apareceu, eu entortei o nariz. Aí, eles começaram a comentar sobre o jogo. Boa, boa, boa forma de vender o jogo, até. Eu falei, ai, não, mais um Vingadores. E aí, não. Eles falaram, olha, não vai ser co-op, e você vai jogar só com Peter Quill. E aí, você vai ter escolhas, e você vai ter árvore de não sei o que. E eu, tipo, caraca, tô gostando, hein. É um Mass Effect do Guardiões da Galáxia. E é meio que isso mesmo. É um Mass Effect do Guardiões da Galáxia, no qual você faz escolhas, aí eles lembram das tuas escolhas. Você pode fazer uma escolha que agrade a Gamora e deixe o Rocket Raccoon irritado. E ele vai lembrar disso mais pra frente. E aí, você vai pra planetas diferentes. E eu gostei, cara. Eu saí de zero empolgação pra... Eu quero jogar isso. Eu tô interessado nesse jogo agora. É, beleza. Teve mais coisa de Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. Eu acho que de relevante, assim, teve o... Ah, teve o Live Strange, vai ter o remake do primeiro Live Strange. Eles, sei lá, eles mexeram na cor, não sei o que. Não sei o que eles mexeram. Eles deram uma melhoradinha nos modelos, assim. É, o que eu gostei que eles melhoraram o lip sync, que era realmente meio ruim do primeiro jogo. A voz, às vezes, não batia com a boca e agora vai ficar perfeito. E é isso, cara. Devemos melhorar nas cores e vão te vender por 350 pau. Mas beleza. E aí eles mostraram o novo Final Fantasy... Qual o nome? Strangers of Paradise. Nossa, esse nome é muito genérico, né? É, um jogo que a gente podia bolar aqui agora, um nome. Exato. Mas criei um nome que é melhor, qualquer coisa. Tu falou novo Final Fantasy, eu tenho a impressão que nunca existe o novo Final Fantasy, que eu tô sempre vendo a mesma coisa, assim. É uma continuação do mesmo jogo, tipo, parece DLC em cima de DLC. Esse aí tem uma pegada de 15, com um pouco de Dark. Sete, né? Eu não sei... Os personagens são novos? Ou é? Aonde? São? Seria melhor se não fosse novo, né? Exatamente. Cara, Thiago, chegou a ver estreia? Ou deu uma estreia? Não, tô vendo agora. Olha a cara desse mundo. Tô genérico, né? É bi-genéricaço. Ele é o cara mais genérico do ano, assim. Tipo... O Augusto da Renner. Ele pode ser... O Augusto da Renner. Ele pode... Pô, boa. Ele pode ser o cara do Call of Duty. Ele pode ser o cara que tu vai matar o primeiro NPC que tu vai matar no próximo jogo. Isso, ele parece um NPC do Down to All the World, qualquer coisa assim. Ele pode ser qualquer coisa, cara. Tipo, ele pode ser do Skyrim, que tá falando cuidar com o dragão. Ele pode ser qualquer um, cara. É muito genérico. Eu costumava ser um adventurer como tu. E tipo, o que me incomoda mais nesse trailer, além da espada dele parecer a lâmina do caos do God of War. O que me incomoda mais nesse trailer é que ele é dark, cara. E tipo, quando saiu o boato que é ter um Final Fantasy I, que ia ser baseado nesse estilo meio Nyo, né? Meio... Que ia ser do mesmo estúdio do Nyo, né? Que faz o jogo do Nyo, que é tipo um Dark Souls. Eu pensei assim, cara, que maneiro, né? Você vai ter esse personagem de Final Fantasy naquele mundo Final Fantasy. Imagina, cara, naquele mundo colorido, naquelas magias, naquele negócio, só que com o estilo Nyo. Eu quero, quero isso. Me dá hoje isso. Eu quero jogar esse jogo. E aí, quando eu vejo, eles transformaram tudo meio dark, assim. Tipo, a parte mais legal de Final Fantasy que você tirou, sabe? Se alguém me falasse que é um Final Fantasy que parece Dark Souls, eu ia achar exatamente isso aí que eu tô vendo. É porque tu tá focando muito no Final Fantasy XV, que tem essa estética meio... Essa estética meio dark, com palavras. Sim, moderna, todo mundo de preto. Exatamente, com a missa da Renan. Exatamente. Com a missa da Renan. Enquanto que eu, não sei o Eke, mas eu praticamente gosto muito daquele Final Fantasy XII, daquele mundo do... Do 14, né? Qual é o nome? Tem um nome? Valice. É, o Valice, que é tipo, essa coisa meio colorida, parece que tá sempre de manhã, sabe? Com aquela... Tem até uma... Aquelas mulheres que tem orelha de coelho e tal. Que é aquele... Só por algum motivo. Do Final Fantasy... Oi? Que só é mulher, por algum motivo. Não é mulher. Não tem homem de orelha de coelho. Que é do Final Fantasy XII, sabe? Sim. Então, se tu falasse assim... Pô, me dá um Final Fantasy Tactics naquele mundo. Ia ser tão bom. Ia ser muito massa, cara. Eu parei pra pensar isso agora, sabe? Nem tinha pensado. Cara, ia ser muito massa. Se fosse, tipo, aqueles... Aqueles navios... Ia ser uma grande história. Exatamente. Só que no estilo New York, né? Com toda a história do Final Fantasy I e tal. Então, tipo... Cara, é muito empolgante. Empolgante. Só que aí, quando tu vê esse trailer, que é o cara... Que o... Acho que foi... Quem foi o produtor que falou? Que queria fazer a história... É o... Teixeira Namura. Ele falou que ia fazer a história de um homem... Mas de um cara bravo. Um cara bravo? Tipo... Ah, porque não teve até agora uma história de um homem bravo. É sério isso? O cara mandou essa de... Eu adoro um homem bravo, é isso? Igual do copo comparecido. Exatamente. Essa é a capa do podcast, pelo amor de Deus. Esse é o jogo, cara. Esse jogo, ele parece que é um jogo de 11 anos atrás, sabe? Exatamente. Eu concordo muito na impressão que... Parece aquela época que os estúdios japoneses... A Square, a Capcom... Ficaram meio perdidos de tentar imitar jogo ocidental... E não conseguia. O que eu vou chamar a atenção é só para esse jogo... Que tem os brasileiros envolvidos aqui na live. Que é um de queimada. E... E é bacana que é um queimada com relacionamento. Então você vai meio que viver ali na escola um pouco. Enquanto você joga queimada com poderes e tal. Então... E ele é bem bonito, assim. Eu gosto dessa estética. Então parece um jogo bem divertido, assim. E ele tem uns brasileiros envolvidos. Então eu fico... Sei lá, é bem bacana. Eu coloquei já na minha wishlist. O nome do jogo é Dodgeball... Dodgeball Academia. Isso. Mas parece que vai ter uma coisa de persona mesmo, assim. De relacionamento. É... É... Mostrar outras coisinhas... É... Eu vou pular... Tem uns dois que eu gostei, assim. Só para destacar rapidinho. É... Um que é o War Tales. Que é um jogo de... Tipo um de 20, original sim. Que é um jogo de... RPG, meio tático. Ele tem um nome super genérico, assim. Passaria batido. Mas ele... É isso aí. Parece bem interessante. Sim, sim, sim. Eu achei bacana também. É... Esse eu tenho também o wishlist, cara. Porque é um nome... Como esses nomes genéricos... É um nome de esqueço mesmo. Esse Solstice... Ele parece mais interessante que o... O jogo da Square lá. Não, o Babylon's Fall. Ele parece que tem mais personalidade, sabe? Sim, sim. Eu estava olhando... Eu fui ver um... Hoje, mais cedo, o trailer. Eu acho que nessa hora eu fui sair para fazer alguma coisa. E eu tinha perdido o trailer. Eu achei bem legal. Sim. Era que o... O Babylon's Fall é da Platinum, né? Pois é, cara. Estranho, né? Estranho aquele ali. Não sei o que ocorreu. Acho que eles deixaram, assim, para o... Para o resto do... Raspa do caqui dos desenvolvedores, sabe? Quem está sem fazer nada? Vai fazer ali o Babylon's Fall que a gente já anunciou. E tem que manter ele. Mas é meio estranho mesmo, assim. Também achei... Sei lá. Acho que um dos jogos da Platinum mais desinteressantes que eu vi. É... Teve uns outros eventos aqui. E Capcom, cara. Capcom foi sacanagem. Eu achei muito bonitinho as pessoas esperando alguma coisa da Capcom. Teve nada. E terminou com Nintendo, né? Nintendo trazendo seu direct. Maravilhoso. É... Ela abriu anunciando o... Qual é o nome do cara do Tekken? Kazuya. 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 Eu adorei que ele mostrou ele jogando pro pessoal no Vulcão. E é maravilhoso isso. Quem não sabe, o cara do Tekken, todo final do jogo, ele joga alguém no Vulcão. Alguém cai no Vulcão no final do Tekken. É... Ele vai estar no Super Smash Bros. Aí mostraram os outros joguinhos, Mario Party, mostraram... O que importa, cara. Mesmo. É que mostrou o Metroid de novo. É... Esse aí eu fiquei feliz. É... Não confundir com o Metroid Prime 4, tá? Esse aqui é o Metroid 5. Da série... Da série principal. E... Caramba, cara. Tipo... Putz, tá aí, ó. A surpresa da E3 pra mim. Foi... Fiquei muito empolgado que... Acho que a minha série predileta da Nintendo é Metroid. Eu gosto mais do que Zelda, até. E... E, cara, é Metroid, né, cara? Eu amo muito. Eu amo muito. E... E parece super bom. É feito pelo pessoal que fez o remake do 2, né? Sim, é Mercury Steam. E... Eu não joguei esse remake ainda, vou jogar. É muito bom. Muito bom mesmo. É... Na verdade, eu acho que vou fazer até aqui numa pingua. Todos eles, assim. Desde o primeiro até o 4 e terminam jogando o 5. É... Que são jogos muito bons, assim. Se eu não me engano, é o primeiro. Aí tem o 2, né? Que teve o remake. Aí tem o Super Metroid, que é o 3. E tem o Metroid Fusion, que é o 4, né? É o 4. Esse jogo aí era pra ser do DS, né? Foi anunciado, sei lá, em 2005. E aí tem até o easter egg dele no Metroid Prime 3. Só que ele não chegou a sair, né? Virou até um meme, né? Uma brincadeira. Olha só. E agora ele finalmente tá aparecendo, né? Porque alguns conceitos que eles estavam pensando naquela época. Mais de 10 anos atrás. Parece que eles vão colocar finalmente aí. Bacana, bacana. Depois eles mostraram mais um joguinho. Eles mostraram o novo óleo. O Shin Megami Densei 5. Shin Megami Densei 5. Eu nunca joguei no Shin Megami Densei. Já joguei Persona. Possivelmente esse será o meu primeiro, assim. Eu pensei em pegar aquele Nocturne. Só que... Não, não pega não. Tem gente que não gostou. Tem gente que não gostou. Podia comprar o Play 2 Pirata e comprar logo o jogo. Tem bem mais em conta. Mas eu gosto de Persona demais e... Sei lá. Acho que é uma boa entrada esse 5. E mostraram o Fatal Frame. E terminou com o que todo mundo tava esperando. Que foi o Zelda, né? O novo Zelda. Breath of the Wild 2. Que ele mostrava bem pouquinho, assim. É um trailer super curto. Mas deu pra ter uma ideia mais ou menos do que vai ter no jogo, assim. Algumas coisas. E o que tu achou, Aik? Assim... O Breath of the Wild, o primeiro. Ah. Não, tipo, ele é um jogo, assim, que... Ele é... Ele tem algumas coisas que tá faltando nele. No sentido de... De relação com os outros do Zelda 3D, né? A questão da dungeon. Algumas questões, assim, mais pontuais, né? Que parecem que tá faltando um pouco. Você gosta do Zelda, né? O Zelda, eu nem perguntei se tu gosta. Não, eu gosto bastante. Só que tem essa questão, né? De eu... Na época que eu joguei, ter enxergado esse espaço pra evoluir. E aí, quando eles mostraram que vai ser essa questão de... De céu, de exploração de céu. Parece... Deu pra entender que ia ser algo a mais. E isso me animou, de certa forma. Eu gostei do primeiro... Retroativamente, assim, tipo... Eu joguei e eu... Ah, legal. É um Zelda. Mas... Com o tempo... Percebendo as possibilidades que tinha ele e outras coisas... Eu fui curtindo mais, sabe? Mas quando eu joguei mesmo, eu não curti. Principalmente... Eu odeio a quebra de arma, assim. Isso me irrita muito, assim. É uma coisa que não me desse... Esse negócio de quebrar a arma. Principalmente, sei lá. Tu pega uma arma fraca e tu bate num bicho super forte. É a quebra na hora. Isso não faz sentido pra mim, assim. E outra coisa que me incomodava era a chuva. Eu tava subindo uma montanha. Aí chovia e eu não podia fazer nada. Tipo, eu tinha que esperar a chuva passar. Isso não faz sentido pra mim. Eu acho... Sei lá. São coisas que eu espero que eles... Ou corrijam ou tenham uma ideia melhor pra fazer nessas situações, assim. Pra você não ficar... Ficar esperando passar a chuva, sabe? Não faz muito sentido pra mim. Essa foi a 3. Teve mais umas duas conferências que eu nem cheguei a ver. E o Leca e o outro... Mencionou o Game Watch do Zelda? Ah, teve o Game Watch, né? Que é um... Pô, a coisa mais legal. Deu maior vontade de comprar aquela puta. É um reloginho. É porque aqui vai ser quanto? 10 mil pau? Não sei. Ah, pois é. Isso é fã. Mas se alguém vai viajar aí, gente... Compra aí pra gente. Ele vai ser tipo um Game Watch super pequenininho. Que vem com o Zelda 1, 2 e 3. E é bonitinho, cara. Ele pode usar como relógio e tudo mais. Mas é muito bonitinho, assim. Eu soube que ia ter também pra ter edição de colecionador. Só pra ter, né? Questão de mais... É, mas aí vem o preço absurdo. Aí vem o preço absurdo. Eu acho que não sou... Eu não sei quanto é que tá lá fora. 60 dólares? Não sei. Não sei. Não sei. Essas coisas me deixam muito triste, cara. Eu tava assistindo... Eu não sei nem por que que eu tava assistindo. Acho que mais como um ruído branco, assim, pra deixar rolando. A conferência da Razer. Que ela anunciou o notebook mais potente... O notebook gamer mais potente e menor do mundo. Sei lá o quê. Que foi duas horas de apresentação. E aí, tipo... Caralho, o notebook era incrível. Incrível. E aí tu pensa... Caralho, vai ser 6 mil dólares, assim. E era tipo 1.700 dólares. E aí tu fica... Caralho, 1.700, cara. E aí no Brasil chega 12 mil. É. É isso. Que merda, né? Mas é isso, gente. Essa foi a de conferência. Mas é aí que você... Tem um resuminho, assim, que vocês acharam. Como é que foi? Eu vou começar comentando. Pô, eu tava com saudade, cara. Saudade de anúncio. Saudade de esperar o futuro. Saudade de fazer uma listinha. Saudade de ficar vendo conferência mesmo. Comentando com as pessoas. Vendo o pessoal comentando. Assistir live de gente comentando. Ah, você viu aquilo ali do Heather Wing? Ali na mão dele tem tal coisa. Não sei o quê. E fica comentando até 11 horas da noite. E dormir no outro dia saber. Botar o despertador porque tem outra conferência. Pô, eu acho isso muito foda. Eu realmente... Gosto muito de ficar respirando videogame. Essa época do ano, assim. Mas fala aí, Thiago. Você quer mais coração de pedra? O que você achou? Eu assisto a E3. Como eu não sou um... Não sou como o Eric. E talvez não sou como você. Que é... Alguém que meio que estuda a parada. E vê os jogos e influências. E conhece o histórico de cada empresa. Eu me interesso naquilo que eu vou conseguir jogar. E os jogos que... Que tem um estilo que eu gosto. Então, eu saí bem feliz porque... Pô, Game Pass aí tem jogo pra caceta saindo nele. E jogos que me deixaram interessado. Não são só jogos... Sei lá. Joguinhos sem graça de... Desconhecido. Não. São franquias novas. Franquias grandes. Jogos muito aguardados, assim. Então, eu tô bem feliz, assim. Com essa E3. Queria só dizer que... Duas horas e meia de live. E o Hermeson falou que não ia render, não. Desculpa. É porque... Como eu falei. Eu achei que a gente fosse comentar só os melhores momentos. Mas depois eu pensei que seria mais interessante comentar de conferência em conferência. Aí, tô desculpa aí, cara. Mais entrega amanhã. É... Papo. E aí, que você... O que você achou aí do retorno da E3? E... O que você sentiu aí? Ah, eu fico nessa mesma sensação de... Depois do ano passado, não ter tido nada. E ter aquela coisa de... Pô, será que eu gosto de videogame mesmo? Voltar com tudo, sabe? Aí, eu fico meio, assim... De... Tem muita gente que tem ficado decepcionada, né? Que não tinha tantos anúncios, assim. Acho que é mais pra quem realmente gosta mais de AAA, né? Mas pra quem gosta de uma coisa mais variada, teve muita coisa interessante. Coisa até demais. Até de ficar perdido mesmo, né? Eu tô perdido. Poder acompanhar. E é aquela coisa, né? A gente tá numa pandemia ainda, e... Tem muitos jogos que talvez até já teriam sido lançados, mas foram adiados, né? Tanto essa questão do segundo semestre tá aparecendo muito jogo. Talvez esses jogos pudessem, em condições normais, terem sido lançados antes, né? Então tem... Talvez ano que vem... Com... Sei lá, esses consoles novos mais consolidados. A Nintendo tendo mais coisas pra mostrar, talvez seja algo mais, assim, impactante e tal. Então eu acho, assim... Eu achei, assim, muito estranho de muita gente ter se decepcionado por um evento que conseguiu retornar. Talvez nem tivesse existido, né? Você achou que muita gente é decepcionado? Na minha bolha não, assim... Não, na minha bolha não, mas assim, quando eu dei uma olhadinha, assim, por fora, muita gente, assim, com raiva da Nintendo, muita gente com raiva de ter faltado muito jogo, eu fiquei, cara... Assim, né, acho que tá até demais, eu acho. Acho que tem mais do que eu imaginava que teria de jogo. A Nintendo foi uma surpresa. A Xbox, eu acho que ela atingiu o que eu tava esperando dela, assim. A Xbox foi isso. Mas também foi um pouquinho surpresinha, assim, de... O quão com a quantidade de treino que eu mostrando, e principalmente coisa no Game Pass, assim, eu achei impressionante, como a gente comentou aqui. Agora, a Nintendo foi surpreendente porque eu achei que ia fosse decepcionar, sabe? Eu achei que ia fosse só dar uma zoada, mas eu acho que o Metroid, aí uma outra coisa ali, deu uma empolgada, sei lá, acho que eu desisti um pouco do tempo de vender meu Switch, que eu já tava cogitando, já, que eu não tô mexendo num bichinho faz um tempo, assim, com o cabelo cheio de poeira. É, tem uma só última pergunta. Tiago, e aí, que vocês estão pensando em pegar a nova geração? Ou é? Acho que o Tiago já tem um Series X? Não tem. Não, quem dera. Nossa, meu Deus. Então, eu não. Eu tinha o dinheiro que eu tava pra, ou ia viajar, ou ia comprar um Series X, dependendo de como ia ficar a pandemia em 2022, final de 2021, mas acabei tendo que comprar o notebook da Jessica, então não vou comprar esse console da nova geração tão cedo, não. Mas tudo bem. Rito Eic. Quando eu vi o Stalker na Microsoft, eu pensei em comprar o Series S, até por causa do Game Pass, acho que esse é o principal fator, né, pra nós que somos brasileiros, né, Pagando 350 reais no jogo, assim, eu tenho PS4, eu gosto de PS4, mas eu tô, além da questão do preço dos jogos, eu tô cansando um pouco dos jogos da Sony, né, até porque teve mais declarações recentes, né, que fecharam estúdios japoneses, iam focar em jogos de pai triste com câmera nas costas, e aí eu fiquei... Sei lá, tipo, os demais tristes com câmera nas costas. Mas é isso mesmo, o jogo da Sony é tudo assim. Tipo, eu gosto desses jogos, só que, pô, eu queria, por exemplo, o Horizon, eu tô muito empolgado, sabe, porque é uma... é um jogo, o primeiro, né, eu gostei... É que... É que foi afetado pelo vírus do Horizon, é uma referência. Ele é um jogo, assim, mais diferente e tal, e no caso, eu penso muito na questão do custo-benefício e também de desapego a jogos maiores, assim, né, tirando um ou outro. A questão do Game Pass ajuda bastante, e eu vou investir num PC mesmo, um PC que rode, não é um PC da NASA, até porque a gente tá com um problema de componente eletrônico no mundo, no geral, né? Tá muito caro, eu acabei de comprar uma coisinha aqui que tá caro, velho, tá caro. É, realmente não tem como investir naquele que... que tem mais poder, mas eu vou investir. Eu diria que pra você, que quer jogar esses jogos, principalmente da Xbox, compre um... Antes eu falava pra comprar um PC, mas agora eu digo, você brasileirinho, compre um... um Series X... S. S. É, mas é S, né? É, se você quiser um máximo, compre um Series X, se tu achar por aí, né, porque tá em falta também. Mas se tu achar, compre, porque ele tá valendo muito mais do que um PC, assim, pelo menos... Eu só não larguei de mão pro PC, porque eu tenho muitas... É, tem questão de trabalho, né? Tipo de edição, escritura, tudo, eu pensei isso. A minha época de vídeo eu comprei quando tava super barato também e tal. Então, ela tá rendendo ainda, vai segurar um tempo ainda. Mas eu fico pensando que quando eu tiver que trocar ela, eu acho que vai ficar essa mesmo, assim. E eu vou comprar um Series X no futuro mesmo. Mas por enquanto ela tá segurando esses novos lançamentos. Mas realmente tá muito caro, cara. Tá muito caro as coisas. E não tem vista aí quando vai melhorar. Até a própria Sony comentou também que não... Eu tô querendo para S5, já tô com dinheiro guardadinho, mas tá difícil, cara, achar. Quem diria, né? É, que louco, né? Tá faltando a produção e... Não tem gente rico aqui, né? Eu não sabia. É o pessoal aqui no Thiago aí, que ia viajar, por causa da pandemia não viajou, pegou dinheiro pro videogame. É meu que isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente nessas duas horas e meia. Valeu mesmo quem estiver assistindo até agora. É beleza. Agradecer aqui a apresentação do Eric. Muito obrigado, Eric, por ter aceitado aí o convite. Faz teu jabá, cara. É verdade, faz o jabá aí. Ah, eu tô fazendo um projeto pessoal, que é o Level Secreto, que é um podcast curto, como eu falei no começo, de jogos específicos e fazer uma síntese, assim, do que de melhor tem neles. Fora isso, eu tenho textos por aí. Eu escrevo num site chamado Neo Fusion, que aí eu faço análise, faço texto em geral. Por exemplo, tem um texto de um jogo chamado Retromáquina, que é brasileiro, que eu lançou tempos atrás. Eu participei de um podcast dele sobre crítica de jogos, que tá um... Apesar do tema ser meio, assim, batida, ele tá bem interessante. A gente fala de várias coisas, assim, mais aprofundadas nesse sentido, de consumo, de... De questão de produto, o que é o produto e como o videogame se encaixa nisso. E, enfim, tem esses canais aí. E o Level Secreto tem tanto nos agregadores de podcast, quanto tem uma página no Instagram também. Mas, pra quem quiser me encontrar com mais facilidade, é o Twitter Erick Lúdico, que aí tem tudo. Show! Vai ter os links também no post, se você estiver ouvindo pelo podcast, é só abrir o post aí, vai estar todos os links do Erick. Perfeito! Então é isso, gente. Um abraço. Tiago, só fique aí que eu vou precisar falar um negócio contigo ainda. Ah, tá. Mas, valeu, Erick! Muito obrigado por todo mundo que estiver assistindo aí. Obrigadão, cara. Vai sair em versão de áudio, se possível, amanhã, porque depende do tamanho aqui do programa. Mas é isso aí. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas só pra mandar um salve aqui pro Arly Jansokurogani. Eu não sei se isso é nome real ou se o cara é só Otaku mesmo. Acho que tu tá indo errado, deve ser alguma coisa em duplo sentido aí. Será? Acho que não, acho que não. Arly Jansokurogani. Ele falou, pô, num podcast passado vocês disseram que estavam cansados de anime, mas pelo que vocês disseram, vocês estão cansados de alguns gêneros e tropes. O problema não são os animes em si, e se os animes que estão assistindo... Animes, né? Eu falo animes, não sei por quê. Primeiramente, fiquem longe de todos os Izecais, e irei indicar alguns animes de até 25 episódios que talvez vocês gostam. E aí ele colocou uma lista aqui de vários animes, assim, e ele dá uma resenha de todos e diz por que a gente vai gostar, e tipo, é baseado no que a gente tinha criticado antes. Então, realmente parecem animes que a gente gostaria, porque não tem o que a gente criticou. Ah, bacana. Onde tá aí o comentário, Thiago? Só pra eu saber. Ah, no post do episódio de animes, indicando animes. Pô, bacana. Imbradoria. Episódio 93 da Taverna. Então, se você quiser conferir uma lista que eu não... Como esse episódio tá com duas horas e meia, eu não vou ler a lista inteira. Mas confia no... Se não, o Thiago vai ler, eu vou comentar e vai demorar. Exatamente, vai comentar cada animes. Isso aí eu vi, isso aí legal mesmo. Isso aí não é bom, não. Então dá uma olhada lá no post 93, e vou até deixar o link no... Quando sair esse episódio aqui, eu coloco o link do post do Taverna 93 pra você ver o comentário do Arley. Falei o Arley pelo comentário. Ficando anime, a gente pode fazer um iniciozinho lendo esse comentário e conversando um pouco pra quebrar o gelo antes de começar a... Só que aí vai ser daqui a três meses. Tá tão assim de planejamento. Ah, não sei, mas vai demorar. Então é melhor me enfiar nesse aqui pro rapaz sentir que ele... Pô, leram o meu comentário. Senão o cara não comenta nunca mais. Mensagem do passado. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto